O Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento aborda a questão ambiental vinculada à questão de desenvolvimento em termos regionais e em termos globais. É um programa que forma mestres e doutores que são especializados justamente na análise básica em termos de ecologia e na solução de problemas, tanto problemas vinculados à questão social quanto problemas vinculados à tecnologia ambiental.